Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms e hoje um vídeo muito especial. O dia das mães tá chegando, então eu trouxe aqui pro canal minha mãe. Oi, tudo bem? Quero convidar vocês aí nesse momento, até um pouquinho mais próximo da família. Então já convida sua mãe aí também pra poder sentar com a gente e eu vou fazer um desafio com ela. Eu vou mostrar os personagens de Rise of Kingdoms, ela nunca jogou, então ela não sabe nada dos personagens. Apesar de ela me ouvir falar o tempo todo deles, então eu espero que toda essa experiência convivendo comigo te ajude a saber quem é quem aqui, tá bom? E pra cada personagem que eu mostro pra ela, ela tem que adivinhar três coisas. O nome do personagem, o que tipo de tropa ele lidera, né? E o que ele faz. Olhando pro personagem, assim, pro focinho dele, ela tem que adivinhar isso. Então traz a sua mãe aí também, pra ela poder adivinhar se sua mãe não tá aí ou se sua mãe já joga o Rise of Kingdom, você já viciou a véia. Como assim? Então traz a avó, traz a tia, traz a sua mulher, entendeu? Pega a criança pra cuidar, coloca ela pra assistir o vídeo, vamos ver quantas ela vai acertar. Eu acho que ela não vai acertar nenhum, né? Porque nem... Mas talvez eu esteja te subestimando, pode ser que seja... É, lógico. Então... Então bora pro primeiro personagem, vamos começar aqui com uns personagens bem facinhos, entendeu? Aqui embaixo. Esse moço aqui. Qual você acha que é o nome dele? Esse gordo? É, tadinho. Ele tá levemente... Ele gosta bastante de tomar chopp, entendeu? Então ele deve ser... Ai, meu Deus. O grandão. O grandão. O grandão. Beleza. E que tipo de tropa você acha que o grandão lidera? Nós temos quatro tipos de liderança no jogo. Cavalaria. Infantaria. Cavalaria não é, porque com esse tamanho de barriga aí ele vai derrubar. Arquearia e tropas mistas. O que você acha que ele lidera? Arquearia. Arquearia aí, ó. Arquearia. Ó, vou te dar uma segunda chance aí, porque você já errou, entendeu? Você pode dar uma olhada aqui, ó. Esse cor doido vai, tá? Dá uma olhada nas imagens aqui embaixo, que às vezes te ajuda a adivinhar. Então é esse aqui, de cinco. Esse número cinco aí. Não, mas o que você acha que ele lidera? Essa imagem aqui dá uma pista pra você. É as tropas aí. É. Essas tropas mistas aí. Então você acha que ele é tropa mista? É. Beleza. O que você acha que ele faz no jogo? Qual que é a função dele? Pra que a gente usa ele? Ah, ele defende o pessoal. Ele defende? Beleza, eu consegui errar absolutamente tudo. O nome dele é Lanceiro Dragão. Lanceiro Dragão. Ele é líder de cavalaria. Tadinho do cavalo. Oi, você acha que agora... Ih, ele é um dos comandantes mais rápidos do jogo. A gente usa quando a gente quer correr. E ele consegue correr. Ele... Ninguém pega Lanceiro Dragão, não. Agora vamos pra uma menina. Vamos ver se... Essa é daqui. Qual você acha que é o nome dela? É a... Princesa! Todos esses personagens que eu vou mostrar daqui pra frente são personagens históricos. Tenta aí. Esse negócio que tá em cima da cabeça dela lembra alguma coisa. É coisa de... Sabe aquela época lá? Uhum. Eu não lembro. Ó, ela tá... Princesa grega. Princesa grega. Você acha que o nome dela é princesa grega? Ok. Ah, e que tipo de tropa você acha que ela lidera? É... Cavalaria... Infantaria, kiaria ou tropas mistas? Infantaria. Infantaria. Você acha que ela é de infantaria? E pra que você acha que a gente usa ela no jogo? Ah, pra distrair os caras, né? Pra distrair os caras. É uma menina bonita dessa aí. É uma perna de fora? Ela nem tá de perna de fora. Eu só vou mostrar umas meninas. Ó, essa menina aqui, ó. Isso é perna de fora. Ela tá toda coberta. Ela tá toda coberta. Ah, então usa ela na... Ah, pro ataque. Pro ataque? Ela ataca. Ela é uma comandante de ataque. Ela tá com cara de quem... De quem ataca, né? Não é poderosa. Então, mais uma vez, errou tudo. De novo? O nome dela é Joanna Dark. Eu não matei jogo. Ela comanda tropas mistas. E ela faz de tudo no jogo. Ela é a pessoa que mais trabalha nesse jogo. Ela coleta muito bem. A gente usa ela na fazenda. Quando a gente não tá lutando, a gente manda ela ir coletar, entendeu? E quando a gente vai lutar, ela é suporte. Ela ajuda as outras tropas. Coleta é ficar catando fruta? Isso. Beleza. Vamos aqui pra outro... Quem você quer dar uma olhada agora? Pode escolher. O Aladim aí, ó. O Aladim? Esse daqui? É. Já falei o nome dele. O nome dele é Aladim. Beleza. Então, que tipo de tropa ele é? Ele é... Lembra de olhar aqui a figurinha aqui embaixo, ó. Cavalaria. Cavalaria, porque... Cavalaria eu uso esse negócio aqui, assim, ó. Esse escudo? É. Beleza, então. E o que você acha que a gente usa ele pra quê? Qual que é a habilidade dele? Olha os desenhinhos. Os desenhinhos te ajudam. Eu sei, mas é que eu olho no sapato e tenho vontade de falar uma coisa que não há nada a ver, né? Mas... Tá bom. Aí ele, com esse sapato aí, ele tá chutando a bunda dos outros, né? Ele tá chutando a bunda dos outros. Mais ou menos isso. Dessa vez... Quase acertei? É. O nome dele é Bybars. Aladim, Bybars, tá... A, B, né? Pelo menos as letras estavam ali próximas, né? Ele era cavalaria, você acertou isso. E a habilidade... A gente usa ele principalmente porque ele tem um ataque em área. Então, ele bate em mais de um inimigo ao mesmo tempo. Aí, escuta. É. Na realidade, ele solta um furacãozinho aqui, ó. Esse furacãozinho aqui, ó. E mais de um inimigo ao mesmo tempo. Ah! Aqui tá mostrando o que a pessoa faz? Exatamente, é o que eu tô te falando. Não, tente. Eu tenho escolhão desse. Ah, tá. Agora... Tente andar. Entendeu? Demorou, mas... Agora vamos, né? Vamos. Vamos aqui em cima. Esse daqui, ó. Esse daqui é o seu gelo. O meu amor dentro desse jogo. Lindo e maravilhoso. Qual o nome dele? Não vai errar o nome do seu gelo, pelo amor de Deus. Dito, né? Porque ele tá achando que vai casar com uma menina bonita dessa, desse jeito. Lindo e maravilhoso, pelo amor de Deus. Ah, nossa. Qual que é o nome dele? É, eu já falei. Iludido. Iludido o nome dele? Que tipo de tropa ele lidera? É... Essa torre ali, ó. Não, mas essa torre é o quê? É infantaria, arquearia... Ah, mas tem que descobrir o que é que ela lê? Exatamente. Tem três tipos de tropa e tropa mista. Arquearia... É... Infantaria, cavalaria e tropa mista. Tropa mista. Tropa mista. Tropa mista. E por que a gente gosta dele? Pra que a gente usa ele? Pra que que vocês usam ele? Vocês usam ele pra ele vir dar recado pra vocês. Pra vir avisar que tá vindo gente atacar você, essas coisas. Entendi, né? O homem do recado. É. Mais uma vez, assim, você chegou muito próximo de não acertar absolutamente nada. Ele tá com esse... Com esse pergaminho. Porque o nome dele é Sanzu. Ele escreveu a arte da guerra, entendeu? Ah. Assim, homem inteligente. Só olha pro focinho dele e você fala, homem inteligente. Ah, é. Tem cara mesmo inteligente com essa flecha na cabeça. Ele lidera infantaria. E assim como o Baibars, ele também tem um ataque em área, entendeu? A gente gosta dele por conta de um ataque em área. Mas tem inteligência toda, não avisar pra ele que a flecha na mão é encolada no cabelo? É uma chave, sei lá. É estilo. É estilo, entendeu? Gente inteligente tem essas manias aí, louco. Que a gente não entende. Entende. Ok, agora vamos pros lendários. Vamos ver aqui algum lendário. Esse daqui, ó. Olha como bonito. Não tem mulher onde eles fazem esses caras. Eles acham que... Esse daí tá muito gay, hein? Ok, então vai nessa linha. Qual que é o nome dele? É... Christopher. Christopher? Ele não te lembra nada? Você nunca assistiu nenhum filme, assim, que... Não? Um filme que é... Hoje minha mente tá muito lerta, Sabrina. Eita, mas é o horário. É o horário, é o horário. A pessoa escolheu um horário muito ruim. Beleza, então. Ok, Christopher. Que tipo de unidade você acha que o Christopher lidera? Ah, é o misto. O tropa mista, o tropa mista. E por que você acha que a gente usa ele? Ó, dessa vez eu vou te dar uma dica, hein? O nome dele é Leônidas. Leônidas. De Sparta. Já assistiu o filme? Não. Ok. Não vai te ajudar muito. Por que você acha que a gente usa ele? Pro pessoal tacar flecha nele. Porque o arco do negócio dele tá cheio de flecha já. É pra... E a gente deixa ele... Deixa ele lá no meio, né? Ele vai chamando atenção com esse peitoral todo depilado. Né? E daí o pessoal vai tacando flecha nele enquanto a gente passa rapidinho. Exato. Entende? Errou mais uma vez. Ele é de infantaria. E a gente usa ele porque quando ele tá com pouca tropa, ele aumenta muito o ataque dele. Ele consegue, assim, lutar com pouca tropa. Ele é excelente, assim, pra infantaria mesmo. Um dos melhores. Beleza não é tudo, entendeu? É que nesse jogo. Então vamos pro coleguinha dele de mesmo país aqui em cima. Vamos ver se você também acha que ele... Ah, esse é interessante. Você achou interessante? Ok. Então qual que é o nome dele? É o nome da... Da Bela e a Fera lá. Como que chama? Aquele cara que gosta... Bart... Bart... Gaston? Gaston. Gaston. Você acha que o nome dele é Gaston? Gaston. Na Grécia. Eu falei que ele era coleguinha. Na Grécia, você acha que o nome dele é Gaston? Ai, eu não entendo muito de país, assim, não. Na Grécia, ele deve chamar... Não, eu não sei. Mas de Gaston mesmo. Mas de Gaston, ok. Que tipo de tropa ele lidera? Ó, dá uma olhada nele. O que ele tem na mão? Cavalaria. Cavalaria. Beleza, então. Porque as perninhas dele é abertas pra quem fica muito em cima de um cavalo. Até a perna ele tem, que é raro. Beleza. Cavalaria. E por que você acha que a gente usa ele no jogo? Pra atacar. Porque a cavalaria ataca. Pra atacar. Mais uma vez, você conseguiu um incrível recorde. De acertar. De nossa. Nenhuma. Nenhuma partezinha, nada. O nome dele é Alexandre, o Grande. Alexandre. Eu tava tentando lembrar alguma coisa de Grécia. A espada da mão, geralmente, quer dizer que é infantaria, né? Infantaria, usa espada. Eu podia deixar pra gravar esse vídeo outro dia que eu tivesse descansadinha. Aham, você vai usar agora. E esse escudo enorme aí é pra defesa. Ele é um comandante que tanto ataca quanto defende. Ah, então. Eu acertei. Ele ataca, ok. Eu vou te dar o ponto do ataque. Que ele faz os dois. Ele é bem assim... Corta bem pros dois lados, entendeu? Agora vamos ver aqui. O seu outro gerro. Esse daqui. Olha essa barba maravilhosa, pelo amor de Deus. Qual você acha que é o nome dele? É... Ele tira uma base pela barba ou pelo que aí? Não tem base porque não tem como acertar. O nome é muito estranho. Pode ir. Estranho. É... Como que chama aquela pirâmide aqui na pirâmide? Ele tá com um negócio aqui, ó. Com o braço. Esfinge. Esfinge o nome dele? O nome dele é esfinge. Beleza. Parece mesmo. Realmente. Ok. Que tipo de troca ele era? Você falou que é pra eu olhar ali. Mas ali não tem o nome das trocas. Não tem. Mas assim, você pode ver aqui, ó. Ele... Não sei. Não tem muita informação aqui também. Então. Faltaria, cavalaria... Arquearia... Arquearia... Tropa mista. Arquearia. Você acha que ele é arquearia com essa... Negóis de fogo. Com essa lança gigante na mão. Beleza. Arquearia. Tá bom, não. Então vamos mudar. Então é cavalaria. Cavalaria. Beleza. E por que você acha que a gente usa ele? Olha, ele tem uma lança gigante na mão, hein? Pra cortar o pescoço do povo, hein? Cortar o pescoço do povo. Beleza, então, ó. Vou te dar aí um meio ponto pelo pescoço do povo. Que é porque ele balança a lança assim. Ele faz assim. Ele bate em várias pessoas ao mesmo tempo. No caso, ele dera infantaria. E o nome dele é Guan Yu. Agora vamos mudar um pouco de time. Porque a gente tá indo muito na infantaria. Bom, após isso aí, a gravação parou. E como eu não quero que você... Né? Tenha que passar de novo pelo fato de você não ter reconhecido a tia Cleo. Perder toda a minha dignidade aqui. Não. Não. Então, assim, a gente não vai gravar de novo isso. Entendeu? Isso aí. Se vocês quiserem... Eita, peraí. Que não tá na tela cheia. Se vocês quiserem, talvez, que ela descubra qual que é o nome desse ser aqui, na próxima. Vocês têm que deixar o like aqui. Não esqueçam de colocar qual foi a resposta da mãe de vocês. Ou da tia de vocês. Ou seja lá com quem vocês assistiram esse vídeo aí. Ou talvez a própria resposta de vocês. Vocês acham que esses caras tinham focinho disso aí? Às vezes a gente deveria realmente mudar o nome do guanho pra esfinge. Eu também acho. Eu acho que combina muito mais. Eu acho que tem que ter medo de eu voltar aqui pra eu resgatar a minha dignidade. Porque hoje eu tô com sono, entendeu? Ah, tá usando a desculpa do sono. Nossa. Exatamente. Tragam ela aqui. Pra vocês trazerem ela de novo, tem que deixar like e compartilhar o vídeo, entendeu? Quanto mais vocês compartilham o vídeo, mais eu sei que vocês gostaram. Daí eu trago ela aqui de novo. Entendeu? Pra talvez recuperar a dignidade dela, né? Quem sabe? Quem sabe? Ai, depende só de vocês. Então, vão lá no link aqui na descrição, participar do evento do Dia das Mães, ganhar presentinho aí dentro do jogo e passar esse tempo aí com a mãe de vocês ou com quem vocês gostam, tá bom? Vamos aí tentar reunir a família nesse momento. Belezinha? Um beijo pra vocês e vejo vocês na próxima. Beijo, tchau. Ai, Jesus, falta de dignidade, né? É. Você acha que ele não vai baixar o vídeo? Sim. Você quer que eles compartilhem pros outros? E se seu chefe vê isso? Hã? Se seu chefe vê isso? O chefe de... O seu chefe, sei lá, patrão. Tá, tá. O pessoal que você conhece vê o negócio desse. Se ele vê isso, vai falar, realmente, ela tem que voltar pra recuperar a dignidade dela. Entendi. É que ele sabe que você é muito inteligente, né? Claro, ele sabe. Ele contrapou justamente por isso. Porque eu sou muito inteligente. Tá, tá, tá tranquilo.